O que é a coroa? Não, ninguém pode roubar Tá lá guardado O devia ser pedido mandando desobediência tudo Juntar um devia ser uma filha, olha pra cá Vai me levar desobediência tudo Vai voltar pra lado da filha Mas o senhor tá chegando na frente e recebeu Hoje o senhor tá lá vendo o Pão de Deus O senhor tá Pão de Deus O senhor vai entregar uma vitória aqui pra alguém, fica na posição Não sai do que é o meu amor Vai vendendo na ponta Deixa Deus trabalhar na tua vida Eu quero dizer que a tristeza hoje na vida é alguém que tá indo embora Espírito Santo e Deus tá com a liberdade aqui no teu coração no teu viver E coisa grande vai acontecer na tua vida aí nessa segunda Glória 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 a Deus Construita clica Cláudia São E nosso inimigo vai poder apetar dentro de casa, mas tu vai vencer Você vai vencer essa tribulação A nome da escura Mas essa noite o Deus lhe está presente com você Não vai te deixar não, rei Eu estou recebendo aqui a ameação de Deus Tira muitos cremes aqui que estão recebendo, pastor Antônio E eu não vou nem Deus, você não quer batizar com a gente Vai embora não, Deus batizou sim Batizou quem te trouxe, batizou o AJ, parece um H em volta Mais chama no meio da igreja Eu estou com saudade da operação do Espírito Santo no meio da igreja Eu estou com saudade da operação do Espírito Santo no meio da igreja Eu estou com saudade do Espírito Santo em que eu estava longe Deixe Jesus hoje fazer parte da tua vida Deixe Cristo Jesus longe Quando Jesus está aprontando o que tem aqui hoje Eu vou fazer o avesso Ele me trouxe aqui hoje, eu não vinha para cá hoje não Mas foi para falar para o povo dele Deixa o dia dele Que coisa linda, que coisa linda, eu faço um turno lá, todo mundo é Deus que está tocando Eu vou teimparando lá no lado, lá no pai, ao Deus, ela pode atravessar e vir para a igreja Glorifica, Deus, que é onde Deus está A gente viu tocar de Deus, amor de Deus E a infernidade, ela não pode contar para ninguém Para tu saber que Deus apresenta a tua infernidade que Deus está visitando hoje Ele vai no oculto Deus está quebrando quando ela tem um kitab Que eu preparar uma panada e uma corda me matar Mas Jesus, Deus se quebrou Ele quer calmar com morta-luença Que ele escabe no fronto Ele vai trabalhar em prol da tua vida Não adianta quem dizer que não Que já vai analisando de si Ele é o Deus que visita Jesus te trouxe aqui hoje para visitar a tua saúde Jesus ficou aqui hoje para ser o teu médico e o teu doutor O pastor não te conhece, mas o médico e os médicos não te conhecem Para ser enfermidade e não vai para a morte Para ser para a glória Jesus é o teu vizinho, recebe uma cura Eu não conheço a sua mãe aqui a vida de Deus Eu não conheço a sua mãe aqui a vida de Deus Hoje você já está ligado Eu não conheço a sua mãe aqui a vida de Deus Eu não conheço a minha mãe, ele não conhece a minha mãe Mas o amigo já não conhece a minha mãe Eu percebi que o mundo hoje nós somos carentes. Se a gente vai ter isso no meu coração, agora passou o meu trono. Vocês me deixam hoje eu trabalhar nesse lugar, o Senhor da dezembro. Jesus me deu a organização nesse pra trabalhar aqui hoje. Aí é o início, Jesus me envelheu. Jesus, o que tem? A igreja é tua, vai tocando, vai tocando. Glória, Jesus. 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 Eu estou feliz com a tua bênção, tu sabe, amigo? Eu estou feliz com a tua vitória. Vai acontecer, meu pai. Vai acontecer, meu filho, seu povo, meu Deus vai fazer. Deus vai trabalhar se o cara é dele. Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande, meu filho, seu povo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus é grande. Eu não consigo, mas eu não consigo, meu Deus, meu Deus, seu povo, meu Deus. Eu tenho Jesus. Eu tenho café não, eu tenho могу, meu Deus, meu Deus com o meu Deus. Eu tenho certainty que eu preciso isso, meu Deus. Eu tenho certeza que eu quero trabalhar se eu quero. Ele tem certeza que eu quero assistir na TV. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande. Eu tenho certeza que eu preciso. Eu comecei, abraçando a nossa vida E a tua assentatura de dinheiro nesse lugar É pra mim, abraçou Eu te digo assim, sou eu Sou todo o João que vou apontar de quem pra tuas mulheres Tem quem tá aqui precisando de dinheiro Deus tá me usando a vida Você pode fazer a vida depois a que você quiser Chegou o pastor sábado Na Imazônia, não sou todo doido A vida do São Paulo e do Banco do Brasil Mas Jesus me disse aqui Acorde que vai encher o poço do esquenta aqui de dinheiro Jesus me disse agora Eu vou encher o poço do meu povo O que tá pra sair, vai sair O que tá pra chegar, vai chegar Tu vai ver lá na tua conta A vida da mesa que Deus vai fazer Eu não vou nem perguntar quem trabalha em cadeira assinada Mas tem alguém aqui que dá uma porta Entrega o poço Tá pagando um preço tão grande Entrega o poço Só pra tu ir pra gerência Entrega tudo Vai ser gerente de lá Pastor, eu nem puxando Não tem problema não José era escravo Todo papai que ele faz assim Aleluia Aleluia Eu quero dar das mãos Das mãos, das mãos Das mãos, das mãos